Se for pra outra coisa, eu não sou muito boa não, mas pra venda e pra cozinhar é pra mim mesmo. E quando dá 11 horas, eu tenho que estar tudo pronto lá, você tem que estar montado. Hoje eu montei 11 horas e tirei foto, eu sempre tiro, todo dia que eu boto bufê, eu tiro uma foto, posto um texto. Todo dia eu posto uma foto, um texto, todo dia. Aí os outros falam, vou aí, pode ir, que você não vai se arrepender não. Eu vou ver se tá gostando do jeito que tá aparecendo, assim, bonito. Eu falei assim, eu tenho certeza que você vai comer, vai voltar de novo falando que quer mais. Tem gente que repete, posso botar um pouquinho? Não pode, não pode ir lá botar, que eu não me importo não. Não pode é deixar, porque se eu deixar eu copo. Eu peço que eles comam a vontade, a vontade mesmo e me elogiem. Vai leite, frigo, cebola, queijo ralado e ovo e chuchu. Tem umas folhinhas de coenho, porque eu não vou só cebolinha. Eu tenho certeza que eu vou ganhar e todo mundo que tá torcendo por mim. Eu acabei de descer, quando eu vim, correndo, aí eu vi um tipo assim, eu sempre comecei. Quando é que vai começar o festival lá? Eu tenho que tá lá. Eu falei assim, no dia 17 de setembro, o senhor pode tá lá, que o senhor vai comer a comida e vai gostar.